Quando houve a carreira grande do Picasso do Major Terêncio e o Tordilho do Nadico, filho do Antunes Gordo, um que era Rengo, foi que o negro mostrou mesmo para que se prestava, mas foi Caipora. Escuite, a Tundinha era a chinoca mais gandogueira que havia por aqueles pagos. Um Cajetilha da cidade de uma vez que ouviu voltou-lhe uns versos muito lindos, pro caso que tinha um que dizia que ela era uma chinoca airosa, lindaça como o sol, fresca como uma rosa. Alta e delgada, parecia sim um gerivá ainda novinho, quando balança a copa verde tocada de leve por um vento pouco. Tinha os pés pequenos e as mãos muito bem entornhadas, cabelo cachado, as sobrancelhas finas e nariz alinhado. Mas o Rebenquiador, o Rebenquiador, eram os olhos. Os olhos da Tundinha eram assim, a modo olhos de viado virar. Assustado, pretos, grandes, face cor de pêssego maduro, os dentes brancos e lustrosos como o dente de cachorro novo e os lábios da moroxa deviam ser macios como o treval, doces como o mirim, frescos como a polpa de guabiju. E apesar de arisca, era foliona e embusalava um cristão, pelo só falar, tão cativo. No mais, o enassa, sem entono. Certo é que, posto em que ela morava com a mãe, assim a Fermina, era um mimo, tinha de um tubo, lavoura, boa cacimba, um rodeito manso, e a Tundinha tinha cavalo amilhado, só de andar dela, e alguma prata nos preparos. Pois para a carreira essa, tinha acudido um povarel imenso. E ela veio, também, com a velha. Velha é um dizer, porque assim a Fermina ainda fazia um fachadão. E deu o ocaso que dois enveiçados também vieram, e um, ou mais de todos, era o Nadic. E sem ninguém esperar, também apareceu o negro Bonifácio. É assim que o diabo azar. Escute, o negro não vinha por ela. Não, antes mais, por farrear, jogar e beber. Ele era um perdidaço pela cachaça, e pelo truco, e pela taba. E bem montado, na garupa, muito refestelada, trazia uma xirua, com ar de querdona. Eita, negro pachola. De chapéu de aba larga, botado no cocoruto da cabeça, no pescoço um lenço colorado, e na cintura, atravessado em torno, um facão de três palmos de conta. Era um governo, o negro. Ora bem, depois de se mostrar um pouco, o negro apeiou a xirua, e já, meio entropegaitado, começou a pastorejar a tundinha. Aí, no mais, sem um Deus te salve, sacudiu-lhe um envite para uma aposta, e ela então aceitou. Devendo ganhar uma libra de doces, se ganhasse o Tordilho. O Tordilho era o Donadico. Ficou fechado o trato. Fizeram as partidas. Largaram. Correram. Ganhou, defiador, o Donadico. O Tordilho. E foi-se tomar um vinho, que os donos da carreira ofereceram. Quando todos se divertiam, foi que apareceu aquele negro. Trazia na mão um lenço de sequilhos, que estendeu a tundinha. Havia perdido, pagava. Pai, ó. Faça a porta entregar a mamãe, sim? Para misturar. Eu estou dentro da campão. Tão piada este na pele. Tão isso aqui. Pera esse dinheiro, né? Que peleia mais linda. Vinte ferros faz caro. Eram Nadicos, eram os outros namorados da tundinha, e eram os outros que tinham contas a ajustar com aquele tição atrevido. Em quatro paletadas, o chão ficou estivado de gente estropiada, espirrando a sangueira naquele reduto. A tundinha, agarrada ao Nadico, com a cabeça pousando-lhe no colo, beijando-lhe ela os olhos embaciado, e a boca já morrente, ali, naquela hora brava, à vista de todo mundo, e dos outros seus namorados, que se esvaíam, sem um consolo, nem de suas mãos, nem de suas lágrimas. A tundinha mostrava mesmo que o seu camote preferido era aquele, que primeiro desfeitou e cortou o negro por causa dela. Neste mesmo momento e instante, a velha Fermina varejou no Bonifácio uma chocolateira de água fervendo, que trazia na mão. O negro avançou o braço e fincou e suspendeu, levantou a velha, estorrecendo-se, atravessada no facão, até o esse. E o negro caiu, como um boi desnucado, de boca aberta. Patrício, escute. A tundinha já não chorava. Não. Entre o Nadico morto e a velha Fermina estribuchando a morotia mais linda que tem visto, saltou em cima do Bonifácio, tirou-lhe da mão sem força o facão e vazou nos olhos do negro. Retalhou-lhe a cara de ponta e de corte. E uma, duas, dez, vinte, cinquenta vezes cravou o ferro afiado com quem espigaça uma cruzeira numa toca. Em roda, a gauchada mirava, de sobrancelhas rugadas, porém quieta. Ninguém apadrinhou o defunto. Mais tarde vinha saber que o negro Bonifácio fora o primeiro a amanusear a tundinha, que ao depois tomara novos amores com outra fulana, uma pinguancha de cara chata, beiçuda. E que naquele dia, para se mostrar, trouxera na garupa novata as carreiras só de pirraça para encanzinar, para tourear a tundinha, que bem viu. E que, apesar de arrastados de asa daquela moçada e sobretudo do nadico, que já a convidara para se acolherar com ele, sentira-se picada, agoniada da desfeita que só ela e o negro entendiam bem. Por isso que ela ficou como cobra que perdeu o veneno. Escute, até hoje me intriga isso. Como uma morena tão linda entregou-se a um negro tão feio? Seria de medo por ele ser mal? Seria por bobice de inocente? Por ele ser forçudo e ela franzina? Seria por... Que, de qualquer forma, ela vingou-se. Isso vingou-se. Mas o resto que ela fez no corpo do negro foi como um perdão pedido ao nadico ou um despique tomado da outra? Da pinguança beiçuda? Ah, mulheres, estanceiras ou peonas, é tudo a mesma coisa. Tudo é bicho carboteiro. As mais santinhas têm mais malícia que um sorro velho.